Como vocês sabem, vai sair a nova atualização aqui do jogo E você acha mesmo que o novo carro da autoescola e a nova moto da autoescola vai ficar de fora dessa atualização? Mas é claro que não, rapaziada Vai chegar também um possível carro da autoescola e uma possível moto da autoescola pro Elite Motovlog E o carro aqui pro Rebaixados Elite Brasil Então isso que veremos hoje Então pra esse vídeo eu já peguei aqui, ó O carro da PRF que vai ser esse carro que a gente vai investigar tudo isso, mano A PRF vai investigar tudo isso E a gente, mano, já capturou um Jetsky, exatamente A gente já conseguiu capturar aí um Jetsky aí pra gente Então esse Jetsky aqui já vai ficar com a gente, mano Perdeu, ok, mano O dono desse Jetsky aqui já perdeu esse Jetsky Então, rapaziada, já vai deixando muito seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Que a gente posta vídeo todo dia aqui, beleza, rapaziada? E basicamente é isso, exatamente Mano, se não caiu no vídeo errado Pode vir sim aí uma skin da autoescola, rapaziada Em algum carro Porque como vocês sabem Isso já é pra vir há muito tempo Uma skin de autoescola É... aqui pro... pro jogo, né, rapaziada? Como vocês sabem Em diversos carros aqui do jogo tem skin Essa Dodge Ram aqui Tem essa skin aqui, mano Aqui no caso é a skin da PRF, rapaziada Ela veio aqui, essa skin da PRF Inclusive na última atualização que saiu aqui do jogo Foi a skin desse carro aqui, rapaziada E tem vários carros aqui no jogo Que tem várias skins Inclusive eu vou pegar alguns aqui Que chamam bem a atenção aqui no jogo Que eu curto demais Então eu vou deixar aqui, ó A Dodge Ram já aqui, ó Bora pegar ali O próximo carro que tem skin Que são essas skins modificadas Tipo skin da polícia Skin do Uno da firma Um exemplo Então, ó Vou tá selecionando aqui, ó Vou pegar aqui, ó Cadê o Uno, mano? O Uno Aqui, ó Vou pegar o Uno Eu acho que o Uno tá com a skin, rapaziada O Uno Vou pegar aqui também esse Corolla Vou pegar aqui, ó É... A Saveiro Quadrada Que também tem Deixa eu ver outro carro que tem, rapaziada Se eu não me engano O Corolla tem Só que o Corolla não O... O Camaro, né, rapaziada? Mas eu acho que eu tô sem as duas aqui Da... Do Corolla e... Do Corolla não Do Camaro e da... Saveiro Quadrada, né? Aqui do Uno é o TV Rural, né, rapaziada? Tem o Uno da firma Tem o TV Rural Tem diversos aí Então, aqui, ó Esse que é o da reportagem Inclusive, eu tinha até esquecido, mano Eu tinha até esquecido que tinha aí O TV Rural aqui, rapaziada Então, vamos deixar aqui, rapaziada Isso uniu, mano Isso não é da hora, hein, rapaziada Eu tinha... Cês acreditam que eu tinha esquecido, rapaziada Que tinha essas skins aqui no jogo E a skin da autoescola Pra quem não sabe como é É essa daí que eu tô falando, rapaziada É que essa skin no Celta, rapaziada Inclusive, aqui no jogo tem um Celta E não tem aí a skin do autoescola Que é essa skin aí Essa skin, rapaziada Não me perguntem onde eu achei Porque, mano Foi em um lugar aí E, mano, eu vou... Em breve eu vou mostrar pra vocês, rapaziada E será que esse é o Celta aqui do jogo? Será que essa moto também é do jogo? Porque é o seguinte Como vocês sabem Saiu a atualização também Do Elite Motovlog O Elite Motovlog é o jogo do Save Então, essa moto pode servir como moto pro Elite Motovlog, né? De autoescola lá pro Elite Motovlog E esse carro de autoescola aqui pro jogo Porque em breve eu tenho certeza que vai vir a função da gente tirar a habilitação aqui no jogo Porque em breve vai vir um sistema de trabalho aqui no jogo E a autoescola vai ser uma função de trabalho aí, né, galera? Da galera ganhar dinheiro Então, mano, isso aí é algo que, mano, ninguém raciocina e ninguém sabe Então, rapaziada, pode vir aí sim essa autoescola um dia, rapaziada Ou até mesmo nessa atualização junto aí com os novos carros e o tráfego de veículos, né, rapaziada Ou juntamente com a BMW, a Hilux e o tráfego de veículos que vai chegar agora E aí, tá vendo, rapaziada? Ó, tem essas skins aí, ó Mas é que eu mais gosto aqui, ó Do Rei da Sucata Ó, tá sobrando sucata aí atrás pra gente, rapaziada Essa skin aqui é bem da hora aí, mano Eu coloquei um LED, rapaziada Esse LED que eu coloquei aqui, ó Nessa saveira eu acertei, tá, mano? Ó o LED, como é que ficou bonitinho aí, mano Ó, vamos parar esses carros tudo aqui, rapaziada Ó, parei tudo em ordem Tudo bonitinho, mano Ó, vamos parar aqui, rapaziada Ó, tudo, tudo aqui, ó No esquematizado, rapaziada Ó os carros aí, mano Ó, as skins, mano Que skins top, rapaziada Muito top, mano Ó, muito da hora E tá faltando ali ainda o Camaro, né, rapaziada E o Camaro tem uma skin da polícia também Deixa eu só chegar esse um pouco mais pra frente aqui, rapaziada Ó, eita, mano Quase que eu bati, quer dizer, eu bati, né Mas bora, bora relevar aí e falar que a gente não bateu, né, mano Ó, as skins aí, mano Ó, só skin top E agora tem a do Camaro Que a do Camaro é uma skin de polícia Que, mano, ninguém quase sabe, né, rapaziada Mas antes, mano Quer saber de uma, mano? Eu vou deixar o Camaro de fora E eu vou pegar aqui o Celta, rapaziada Vou pegar o Celta aqui, rapaziada Ó, no menu do jogo Acho que eu nem tenho o Celta preparado aqui, rapaziada Acho que eu nunca nem joguei com o Celta Pra ser bem sincero Eu acho que o Celta só tá arrumado de um Aí, ó Ó o Celta aqui, rapaziada Ó, esse é o Celta, mano É um carro muito top, rapaziada Ó, por dentro É bem É bem Como posso dizer Bem completo, né E esse carro aqui Pode ser o carro que vai vir A skin de autoescola Até mesmo Você vai colocar aí Outro carro, né Você vai colocar um carro novo Ó, e esse carro aqui Não tem nenhuma skin Só tem essa skin aqui Do carro camuflado De resto Não tem nada Mas, quer saber de uma, mano Eu vou tentar fazer, rapaziada Se eu não me engano Na autoescola É vermelha e branca E amarelo, né Rapaziada Então bora deixar o carro aqui vermelho Ó, a gente deixa o carro vermelho, rapaziada E pinta essa parte aqui, rapaziada De amarelo, mano Ó, a gente deixa essa parte aqui, ó Um amarelo, ó Tá vendo? Aí, rapaziada Ó, aí, ó Agora já dá pra aparecer um pouco mais, hein Rapaziada Ó, agora apareceu mais um carro É, de autoescola, né Quem vê esse Celta aqui Já dá pra entender Que é um carro de autoescola Ó, tem um LED Pá, bonitinho Vai, fala sério, rapaziada Se você ver um carro desse Você vai achar que é um carro de autoescola, mano Porque até que pareceu, rapaziada Esse carro aqui até que pareceu bem aí Um carro de autoescola na rua, né, mano Ó isso aí, ó Ó, mano Tá bem um carro de autoescola Então bora vir aqui, ó No batalhão da autoescola Mano, nem sei se fala assim Um batalhão, né, rapaziada Ó, vamos vir aqui, ó Na cautelinha, rapaziada Ó, ó o Celta aí Como é que vem, mano Rapaziada Já vou meter um cavalinho de pau aqui, rapaziada Ó, ó Eita, meu Deus do céu Imagina aí, rapaziada A gente tirando autoescola E, mano, a gente fica bagunçando aqui, mano Ó, e tem inclusive um número de telefone aqui, né, mano Ó, autoescola O Celta tem autoescola Mas não tem o carro de autoescola Já se viu isso, rapaziada Onde que você já se viu isso Eu tenho autoescola Mas não tenho o carro da autoescola Ô, Celta E aí, tá Aí você quebra a firma, né, rapaziada Igual, ó É Tem a TV rural E até a TV rural Já tem o Uno lá da reportagem rural, mano E aqui não tem, mano Aqui é foda, rapaziada Aqui é foda, ó Ó, então, rapaziada Basicamente é isso É Até por aquelas pessoas Que não sabem dirigir aqui no jogo, mano Vai, quando, funcionar, né, rapaziada Se trazer Você não precisa trazer também um sistema É Todo operacional Com o cone na rua Essas paradas, rapaziada Acho que não precisa, mano Só de vir A skin aí pro jogo E a polícia já tá bom Porque a polícia tem a skin Mas não Não muda em nada Não tem como abordar a galera Não tem como fazer nada Não tem um jogo aí que eu conheço Que, inclusive, eu vou procurar depois Pra baixar Pra gravar aqui no canal Pra vocês Pra trazer o conteúdo Que é um jogo de carro, rapaziada Que tem como abordar A pessoa na rua É um jogo super leve, rapaziada Qualquer celular roda Eu acho É Mano Qualquer celular, assim Fraco, né, rapaziada Roda É Então, basicamente É isso, mano É um jogo top, mano Tem como abordar Tem como fazer diversas coisas Trabalhar aí Mano É um jogo Completo demais, rapaziada E o jogo aqui da SEP Também é um jogo completo Um jogo com uma estrutura extrema Mas eu tenho algumas coisinhas Que deixo a desejar Que esses jogos até mais fracos Já tem, né, rapaziada Mas Em breve vai vir É E é isso, rapaziada Basicamente é isso Eu mostrei pra vocês aí E, mano Meu Deus do céu, rapaziada E quem eu acho que tem Quem tá precisando fazer Autoescola aqui Sou eu, mano Olha como é que tá aí E, rapaziada Eu peço desculpa Se em algum momento do vídeo O vídeo tá com algum corte, né, rapaziada É que, mano Minha voz tá um pouco ruim, mano Tô falando pelo nariz, rapaziada Se reparar Eu tô falando pelo nariz Pelo nariz Aí Mano, eu tô empolando tudo, ó E o LED desse Celta Que ficou da hora, hein, mano Ó, o LEDzinho Ó, e outra coisa que falta É um piscado de farol, mano Você vai colocar a função Pra gente piscar farol aqui no jogo, né, mano Não tem como piscar farol, mano Isso aqui deixa bem a desejar, mano Rapaziada Mas é isso Basicamente Eu tentei montar um carro de autoescola Tentei também falar com vocês E que vai chegar em breve É, um carro novo aqui pro jogo, né, rapaziada Um carro aí É, vai chegar dois carros novos agora E em breve vai chegar também aí, né, rapaziada É, como eu posso dizer Uma autoescola, né, rapaziada Uma skin de autoescola Em breve pode tá chegando Um skin de autoescola aqui pro jogo E é isso Basicamente é isso Vou finalizando o vídeo Porque espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto, valeu E aí galera, beleza? Aparecendo aqui pra falar aqui Vamos começar com os spoilers E antes de começar com os spoilers É, tem algumas coisas pra falar pra vocês É, basicamente o seguinte Os primeiros spoilers que nós vamos postar Vai ser sobre os NPCs Que vão tá agora Novos no mapa É, pra quem sabe Já tinha já É O Zé lá do Badozé Tinha o Edilson lá da R-Change-Som É, vamos colocar agora Outros NPCs pelo mapa Pra dar uma vida mais no jogo E pra dar mais vida ainda no jogo É, também ainda vai ter Spoiler do tráfico de veículos Isso mesmo Primeiramente vamos postar agora Os spoilers Dos NPCs novos Vamos postar isso primeiro São alguns Então De hoje pra frente Vamos postar alguns Spoiler sobre isso E depois Vamos postar spoiler É Do carro novo também Da BMW E Tem mais E por que que eu tô falando isso? Porque se eu só postar os spoilers Os NPCs Vai dar muita gente falando Ah, serve Só isso É quase nada Ah, é isso É quase nada Não sei o que Tem que botar mais coisas Legal no jogo Então Eu tô logo falando De mão O que vai ter nos próximos spoilers Vamos começar com os NPCs Pra depois Postar spoilers Do tráfico de veículos Que é a coisa que vocês Vêm pedindo muito E o tráfico de veículos Estamos fazendo de um jeito Pra ficar extremamente leve Pra rodar na maioria dos celulares E pra galera curtir Ver aquela Aquela vida na cidade De carro passeando Tudo mais Estamos fazendo um tráfico de veículos Completamente elaborado Um tráfico de veículos leve E muito organizado Pra não ficar aquelas de trem De carro andando sem sentido Ou carro montado no outro Nós estamos fazendo realmente um tráfico Como se fosse uma cidadezinha mesmo Com vida e tudo mais Então eu tô fazendo Avisando logo Pra galera não ficar Ah, só tu vai Esses spoilers tão fracos Porque tem muita coisa Pra postar, entendeu? É os primeiros É só os NPCs Então Basicamente é isso Vamos começar a postar Os spoilers agora hoje E É isso galera Essa atualização do Reb Promete Vai ter Carro novo Vai ter Tráfico de veículos Vai ter NPC novo no mapa Então vai dar Aquele tchan Aquela vida no mapa Que tu vai Andar pela cidade E vai parecer que tá Tendo movimento Essa é a próxima etapa Que nós temos pro jogo E tem muito mais coisas Que nós vamos botar ainda Mas essa vai ficar Pra atualização Que nós vamos falar depois Mas Tente adivinhar o que é Então Sem mais relongas Vou começar a postar Os spoilers agora E é isso Então Curte Compartilha Comenta Pra fortalecer Se vocês verem Alguém falando Ah Isso é muito fraco Chega lá Comentando Que vai ter mais coisas Além disso Vai ter tráfico de veículos Vai ter carro novo Pra poder Manter todo mundo informado Então eu peço Com a colaboração A ajuda de vocês Beleza?